Tua vida é baseada hoje no equilíbrio. É, porque quem nunca passou do ponto? O mundo fitness... Todos, até o mundo fitness. É, mas assim... Pode ter passado ponto em outros fatores. Ah, sim, mas... Você acha que a ansiedade... Você sabe que um dos fatores mais destrutivos para o fisiculturismo é a depressão e a ansiedade, né? Porque aí você está envolvendo o quê? Uma dieta extremamente restritiva treinos extremamente dolorosos e um uso de hormônios, de recursos ergogênicos muito alto. É uma realidade muito forte no fisiculturismo, a depressão. Muito forte. É, a gente não... E esse recado que você... E essa experiência de vida que você passou é muito comum hoje em muitos jovens. A informação é... Você não vê uma criança de um ano com depressão. Só que hoje o tamanho e o tanto de informação que essas crianças têm... Então, às vezes, desestimula. Porque eles não têm curiosidade, como eu tive, de visitar uma Nestlé para ver como fazia o chocolate. Hoje ele vai no YouTube e eu já sei. Vamos visitar tal coisa. Eu falo, não, já sei. Daqui a pouco ele não quer nem viajar, porque ele já viu como que é a viagem. Bem por aí mesmo. Então, as coisas vão começar a ficar sem graça. Isso gera um rebote, né? E é por isso que a grande maioria tem a depressão. Porque é o acúmulo de tantas informações. E as coisas estão começando a ficar legais o mais simples. O mais simples está começando a ficar legal. Porque antigamente, não. O mais simples era para a gente... Já era o nosso dia a dia. Jogar bolinha de gude. Fazer coisas de brincadeira de rua. Então, hoje eu procuro estimular bastante, assim, meus filhos. Então, a gente vai tentando desempenhar. Tem hora que tira o celular, tira as coisas, chega. Não, não, não. Vamos brincar do mais simples. E vai bem. Então, eu acho importante. Mas é por quê? Muita informação. Muita informação. Meu filho sabe mesmo. Vim ter tanta informação que ele tem hoje. E fora as metodologias, né? Explicativas, né? Que tem com facilidade, né? E você... Que eles têm... Tem um indicativo para tudo. Sim. A gente tinha que decorar as coisas. Hoje já vem tudo com videozinho, tudo pronto para eles. Marcão, nós somos da época da Barça. Da Mirador. Para fazer trabalho de escola. Tinha aqui na biblioteca. Você pegou essa época, Maurício? Sim, sim. Da Barça. Da Barça? Minha mãe tinha uma enciclopédia Barça. Ela comprou muito sacrifício para a gente poder estudar. Eu não tinha enciclopédia em casa. Ou ia na biblioteca ou ia na casa de amigo. E pegava o Atlas também para fazer o desenho. Colocava a folha de papel manteiga em cima do mapa para fazer o desenho em cima. Era dessa forma. O que o Marcão falou é uma verdade. Nós tínhamos um formato de conhecimento, claro, bem mais limitado. E isso deixava as coisas mais fáceis. Eu descobri qual era a profissão que eu queria indo visitar a fábrica do meu pai. Meu pai... Fábrica que meu pai trabalhava. Meu pai me levou na fábrica. Eu olhei e falei... Pronto, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um químico. Porque meu pai trabalhava em uma indústria farmacêutica. Entendeu? Então eu falei... Ah, quero ser um químico. Acabou. Hoje, os garotos, eles não conseguem escolher a sua profissão. Porque eles conhecem todas as profissões. Eles sabem o que o arquiteto faz, o que o engenheiro faz, o que o médico faz, o que o advogado faz. Ele conhece tudo. Então ele tem tanto conhecimento que ele fala... Tá, eu vou fazer o quê? O que será que é melhor para mim? É uma dificuldade muito grande. Eu acho que o excesso de informação... Eu acho que o Marcão foi brilhante. O excesso de informação, hoje, é o que mais causa dúvida na mente dos jovens. Mas é uma realidade. Não tem como fugir. É, eu... Eu acho que é uma realidade que a sociedade vai ter que aprender e se reinventar. É, porque você já foi no caminho do teu pai. Exato. E as crianças é o que você tinha acesso. Acabou. E aí, o que está dando mais certo? Era aquilo que você tinha acesso. Agora não, né? Hoje eles questionam mais tudo, né? E aí tem a internet para poder... Responder. É, e aí também... É o que eu te falei. Não consegue ter uma curiosidade do próximo passo. Ele fala... Cara, eu vou pegar isso aí para fazer. E aí ele ia descobrindo. E aí ele ia se aperfeiçoando e vendo e tentando buscar, buscar. Hoje ele pega e fala assim... É você isso? Ah, eu tenho isso para o meu com funcionários. E aí eles falam... Não, mas é só isso já. Não tem mais o que fazer. Não, tem, cara. Vamos tentar descobrir alguma coisa a mais. Tem que ter. Então, eu vejo que eles acham que já deu, chegou no limite. Então, a questão hoje está que eles já enxergam o limite. O grande problema hoje é achar que aquilo já é o limite. Com tanta informação que tem. Que barato. É bom barato. Eu lembro eu pequeno, Renato. Eu pegava, desmontava carrinho de controle remoto. E montava ele de outra forma com Lego, essas coisas. Eu queria ser tipo engenheiro. Eu queria trabalhar com isso. É, a curiosidade de saber... Nem ferrando a molecada hoje. Montava um helicóptero com Lego, as coisas. Tal, e hélice, LED que acendia, tudo. Nem sabia as coisas. Quebrava o liquidificador da minha mãe. Era uma curiosidade de abrir, para ver. O que tinha dentro? Como que funcionava, né? Verdade. Hoje é dancinha, só não... Não, quebra, mãe. Joga ali. Nem se interessa para ver, né? Não interessa. Marcão, a tua história é uma história de um brasileiro lutador. Que tenta ao máximo, sempre manter o máximo da sua simplicidade, da sua humildade. Mas, na verdade, você é um cara muito grandioso, meu amigo. E eu vou te falar porque você é grandioso. Primeiro, porque você lutou juntamente com a sua esposa. Vocês dois lutaram em prol de um sonho. E eu costumo dizer que sonhar é essencial para um ser humano dizer que está vivo. Planejar é fazer com que esse sonho comece a se tornar realidade. E agir é correr atrás do seu sonho. Você e sua esposa... Qual é o nome dela mesmo? Fernanda. Fernanda. Fizeram isso com maestria. Foram um dos primeiros grandes patrocinadores de atletas de fisiculturismo. Hoje, as pessoas talvez não saibam, a Oficial Farma patrocina a NPC Marcel Contest. Ou seja, é a única farmácia de manipulação que patrocina uma federação de fisiculturismo no Brasil. O Emerson mandou um abraço aqui. Ele mandou aqui assim. Fala para o Marcos que eu mandei um abraço e agradecer por sempre entrar nos meus eventos. Ah, Unison. É, Emerson da Pro League de Santa Catarina. Isso. Que é um grande produtor de shows. Um abraço. A Oficial Farma tem uma constelação de grandes estrelas do fisiculturismo. Ou seja, até hoje, continua fazendo com que esses atletas possam se preparar em alta performance e competir. A preocupação que o Marcão e a Fernanda têm com a qualidade, isso é importantíssimo, porque protege todos nós que somos usuários dos seus produtos. Mas, acima de tudo, Marcão, a sua superação de você ir lá, vir aqui num podcast ao vivo, reconhecer o quanto você sofreu com a depressão, reconhecer que você chegou a arquitetar a tua própria morte e hoje está aqui para poder dar esse relato para o público e dizer para o pessoal, cara, a depressão é uma doença e ela pode ser controlada. Eu estou aqui e estou bem. Eu acho que o que mais me motiva a estar aqui era uma coisa que eu pensei em entrar nisso, nesse assunto. Eu tinha isso em mente. Porque, assim, a gente sente no dever de, para quem está ouvindo, falar assim, olha, realmente tem um caminho. se permita, né? Perdi amigo da minha rua mesmo, com a mesma idade minha, né? Teve do meu melhor amigo, a filha, que a gente sente demais. Então, às vezes, vem o questionamento, né? E a gente se sente culpado, os pais se sentem culpados, as pessoas em volta se sentem culpadas. A gente sabe, as pessoas que estão em volta têm que saber que não são culpadas. É uma doença. Você é culpada porque o outro teve uma dor de barriga? Não é culpada. A minha maior missão de estar aqui hoje era falar, eles não são culpados. E, assim, tem atenção. Para quem tem, não sinta que você é um peso. Porque você não é um peso. Você tem sempre muito amor em volta de você. Saiba que isso é uma doença como outra. E se permita cuidar. Não se questione porque você está indo naquele lugar. Vai. É libertador, gente. Eu saí de dentro da psicóloga e queria voltar. Eu quero dois, três dias. Ela, né? Era a doutora Emília. Aí, eu falei, doutora, eu tenho que voltar. Não. Olha, é uma vez por semana. Não, mas eu me senti bem. Por que eu não posso voltar? Não. É uma vez por semana. Calma. E para organizar as coisas, fazer sentido, é uma vez por semana. E você quer logo curar. E para organizar, ele leva um tempo. Você levou quantos anos da tua vida para embaralhar tudo? Quinze? Vinte? Porque o adolescente começa com tanto de informação hoje. Porque as depressões estão bem rápidas. Rápidas, né? Aqueles hormônios amilhôminos. Então, começa a ter precoce. Então, assim, se permita. Deixe com que as pessoas cuidem. E vai tempo ao tempo. Então, ir para um lugar só por ir. Vá. Curta o momento. Aquela coisa zen que eu falei. Curta aquele momento. Ache graça. Transforme. Para aquilo. Que ficou legal. É legal pescaria. É legal a qualquer momento. Você começa a ver as coisas com outro olhar. Então, tem um caminhão. Tem. Eu sabendo, quando eu soube, no momento que você estava passando. Eu falei. Rê. Procura um psicólogo. Aí eu tentei ligar para a minha psicóloga. Lembra que eu te passei? Lembro. Passou para o meu filho. Aí eu passei o contato da minha psicóloga para ele. Eu falei. Deixa eu ligar para ela. Dizendo que tem um amigo que vai precisar dela. Que ela me salvou. Eu quero que salva eles também. Para poder colaborar. Aí, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Falei. Nossa, milagre. Você me atendeu? Ai, tudo bom, Marcos. Olha. Tem uma situação assim, assim, assim. Aí, tal. Se ele te ligar. Tem algum problema? Eu falo. Marcos, olha. Não, é que, assim, eu estou atendendo menos. Eu falei. O que aconteceu, doutora? Não. Porque ela estava com problema com o pai. Aí eu falei. Não tem problema. Você quer atender depois. Aí você organiza com ele. Ele falou. Não. É que eu estou com câncer. Era do tamanho de uma laranja. Estava dentro do meu coração. Do lado. Meu Deus. Aí eu. Caramba. Você ficou desarmado. Aí eu falei. Puto, Renato. Não vai ligar para ela. Deixa eu ver. Como que vai acontecer. Aí eu fui. Aí eu fui respirando. Falei. Oi, doutora. Tal. Cara, eu liguei todo dia para a doutora. Doutora, o que eu posso te ajudar? Pelo amor de Deus. A maior gratidão que você tinha com ela. Sim. Cara, ela é minha deusa. Eu falava. Você vai se apaixonar pela sua terapeuta? Eu falei. Cara. Como não, cara? Ela salvou minha vida. Eu devo tudo a ela. Caramba, cara. Que legal. Aí, doutor Tiago e tal. Falei. Doutora, como é que está? Ah, Marco, eu estou nesse processo. Aí, falei. Então, tá. Eu vou te ligando. Aí eu continuei ligando para ela. Aí eu te mostro as mensagens. Tá. Puxa, o Marcos está excelente. O resultado está indo bem. Ela está melhorando? Tá. Aí eu falei. Caramba, mas agora eu liguei para pedir ajuda. E tive que ajudar. Eu falei. Mas e quando eu precisar de ajuda? Porque você era que me salvava. Agora, para quem que eu ligo agora? Lascou, né? O que eu estou tendo aqui? Aí, um ajuda o outro. Sim. E aí, hoje, tem uma relação boa com ela disso. Que bom, Marco. E ela está super bem. Um beijo. Doutor Emília. Está vencendo esse processo aí. Você é uma guerreira, viu, Doutor Emília? Isso. E aí, hoje, tem uma guerra. E aí, hoje, tem uma guerra. E aí, hoje, tem uma guerra.